Pena que a sua mãe te fez se sentir mal, mas no fim das contas ela estava errada, porque você não está sozinha. Tem razão. Eu tenho o Leonard, o Howard, o Raj, o Stuart, a Penny, a mãe do Leonard, a Bernadette, o Will Wheaton... Que não é uma mulher que tirou suas nadadeiras com manteiga. Eu estava falando em ordem cronológica. Você fica entre o pai do Cutrapalhe e o Omar, o caolho da Sparklet, tá? Vamos tentar não deixar isso estragar o resto da viagem? Eu sabia que não devíamos ter falado que estamos morando juntos. Ela ia descobrir uma hora dessas. Discordo. Nós sabemos sobre a evolução desde 1859 e ela ainda acredita em Noé e sua incrível arca zoológica. Tudo isso podia ter sido evitado se você tivesse me ouvido. Sheldon, eu sabia que sua mãe ia ficar bem sabendo que estamos morando juntos porque eu já tinha contado pra ela. Por que você fez isso? Era um problema em potencial, então eu acabei me antecipando e cuidei da situação pra você. Você cuidou da situação? É, cuidei. Então a minha mãe achava que eu era incapaz de encontrar uma parceira e agora a minha parceira acha que eu sou incapaz de gerir a minha própria vida? Não sua vida toda. Com a ciência você sabe mexer. Pra organizar a gaveta de meias, você é o rei. Mas entender o que as outras pessoas estão sentindo, esse é o seu ponto fraco. Eu melhorei demais nisso. Melhorou? Como eu estou me sentindo nesse momento? Como é que eu vou saber? Irritada, ansiosa, me dá a primeira letra. Você e eu estamos num relacionamento. Eu ajudo você com as suas dificuldades e você me ajuda com as minhas. O que você sentiria se eu falasse com a sua mãe pelas suas costas? Contente por você ter demonstrado algum interesse na minha família. Contente? Eu não chutaria isso nem em 100 anos. Oi, pessoal. Oi. Olhem a família feliz. Olá. E os agregados? A bebê está dormindo. Posso colocar no seu quarto? Claro, vai lá. Quer ajuda? Não, tudo bem. Double Fire, Poppins, venham comigo. Desculpem o atraso. Ah, tudo bem. O Sheldon e a Amy estavam nos contando sobre a viagem ao Texas. É, vou resumir pra você. Como viemos parar o carro? Para. Eles contaram pra Mary que estão morando juntos, rolou uma briga, ele ficou magoado, colocou uma cueca na cabeça. De propósito, não do jeito como costumava acontecer na escola. É. Eu estava agindo estranho, intencionalmente. Sério? Consegue controlar? Tá, e o que rolou depois? Não tem muito mais o que contar. Eu entendi que a minha mãe me vê como uma criança porque eu nunca tive uma fase rebelde. Então, eu fui furar a orelha. Minha mãe me obrigou a atirar. Aí, a Amy passou álcool nela. E aqui estamos nós. O que perdemos? Nem se eu tentasse saber explicar. Nem se eu tentasse eu saberia explicar. Pois é? E aí, a Dima.